Brasil, Rio de Janeiro, Zona Sul, Santa Marta, estamos em casa. Música E aí, rapaziada? Tranquilidade? Chegando junto aqui no comando das favelas, se liga, a gente preparou um conteúdo bolado para você, daquele jeito que só aqui você encontra. Tá curtindo o vídeo? Então dá aquela moral para a gente. Compartilha, manda para a galera no zap, joga nos grupos. Você sabe como é, né? Informação boa tem que rodar. Ah, e presta atenção, na descrição tem uma programação brabíssima de livros que falam sobre o crime organizado e os bastidores desse mundo. Vale a pena dar uma olhada para entender tudo com mais profundidade. Dá uma olhada lá no primeiro comentário fixado. Já deixei lá um papo reto para quem quer se aprofundar ainda mais. Não vacile e confere lá. Então já fortalece no like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bora juntos nessa caminhada. Tamo junto e vamos que vamos. Deixa eu te contar uma história. Lá no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, tem um morro chamado Dona Marta. É nesse lugar que nasceu a favela Santa Marta, cheia de história e um passado que poucos conhecemos. Tudo começou lá no início do século XX. Dizem que uma mulher muito devota de Santa Marta, cheia de fé, subiu até o alto do morro carregando uma imagem da santa. Ela queria um lugar especial para homenagear sua padroeira. Anos depois, lá pelos anos 1930, construíram uma capela no topo do morro para guardar essa imagem com todo carinho. O tempo passou e o Santa Marta cresceu, assim como sua fama. Hoje, quem sobe até o alto do morro se depara com uma vista de tirar o fôlego. De lá, dá para ver vários pontos famosos da cidade. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, a Praia de Botafogo, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o bairro inteirinho de Botafogo. Esse lugar especial no topo é conhecido como Mirante Dona Marta. É um ponto que atrai turistas e moradores, encantando a todos com a beleza e a história que carregam. Mas olha que curioso, a Santa Marta também é conhecida como Dona Marta. Na verdade, esse nome vem do morro onde a comunidade foi construída. O Morro Dona Marta. Essa confusão entre os dois nomes é comum. Mas para os moradores, tanto faz. Eles usam os dois com o mesmo carinho e orgulho. Lá no início, o terreno do morro passou ao Colégio Santo Inácio, um vizinho famoso ali na região. Foi o colégio que, por generosidade, permitiu que seus funcionários usassem partes do morro para construir suas casas. Assim começou a formação do que, mais tarde, seria chamada de Santa Marta, em homenagem à Santa cuja imagem ainda está guardada numa igrejinha no topo da comunidade. Com o tempo, o Santa Marta foi crescendo. A primeira casa construída por lá data de 1942, quando o morro ainda era coberto por mata fechada. Boa parte dos primeiros moradores veio do norte e nordeste do Brasil, trazendo suas culturas e raízes, que deram ainda mais vida ao lugar. Hoje, o Santa Marta está cheio de histórias para contar. Ele também carrega uma marca importante. Foi a primeira favela do Rio de Janeiro a receber uma unidade de polícia pacificadora, a famosa UPP, em 2008. Isso trouxe mudanças significativas, como a chegada de mais turistas, que passaram a explorar as belezas e a cultura da comunidade. Aos poucos, o Santa Marta se tornou um ponto turístico muito visitado. Se a gente voltar para o censo de 2010 do IBGE, dá pra ter uma ideia da comunidade. Naquela época, tinha 3.908 moradores vivendo em 1.176 casas. O espaço ocupado era de 54.305 metros quadrados, com uma renda média por pessoa de 580 reais e 41 centavos, cerca de um terço da média do Rio naquela época. Apesar das dificuldades, mais de 99% das casas tinham acesso à água, luz elétrica e coleta de lixo, o que mostra o esforço da comunidade em garantir uma vida digna. Os principais caminhos para chegar a Santa Marta são pela Rua São Clemente e pela Rua Marechal Francisco de Moura, bem ali em Botafogo. E quem chega lá é recebido por uma comunidade cheia de história, luta e muita beleza, com aquele jeitinho único do Rio de Janeiro. Santa Marta não é só uma favela. É um símbolo de fé, resistência e transformação, onde cada rua e cada esquina contam um pedacinho da história carioca. Escola de Samba. Grésmo, cidade unida do Santa Marta. Ah, agora vem mais um pedacinho especial da história do Santa Marta. A mocidade unida do Santa Marta. Essa escola de samba é o coração cultural da comunidade e carrega toda a alegria e energia dos moradores. Fundada em 8 de março de 1992, ela se tornou um símbolo de união e talento. A quadra da escola fica dentro da própria favela e depois que a unidade de polícia pacificadora, o PP, foi instalada, o espaço começou a receber cada vez mais eventos, atraindo moradores e visitantes. A bateria da escola, que é chamada carinhosamente de Furacão Azul, é um espetáculo à parte. Ela empresta seu som contagiante para diversos blocos famosos da Zona Sul, como o Me Esquece e o Espanta Neném, levando o ritmo e o espírito do Santa Marta para outros cantos do rio. Os núcleos oficiais da mocidade unida são o azul e o branco, que representam a força e a tranquilidade da comunidade. Logo em seu primeiro ano, em 1993, a escola já mostrou a que veio, conquistando seu primeiro campeonato. E em 1998, teve a honra de desfilar no sambódromo pelo Grupo B, com um enredo incrível sobre zumbi dos Palmares, celebrando a resistência e a cultura afro-brasileira. Essa escola de samba não é só música e festa. Ela é uma extensão da alma do Santa Marta. É através dela que a comunidade expressa suas raízes, seus sonhos e sua alegria de viver. Cada batida da bateria, cada desfile e cada evento na quadra é um lembrete de que, mesmo em meio às dificuldades, a cultura é uma força que une e transforma. O Santa Marta, com sua história, suas pessoas e sua mocidade unida, é um exemplo vivo de como a arte e a cultura são capazes de dar vida e brilho a qualquer lugar. Deixa eu te contar mais um capítulo cheio de emoção na história da mocidade unida do Santa Marta. No Carnaval de 2009, a escola trouxe o tema do Amazonas e sua rica cultura popular para a avenida. Apesar do esforço e da criatividade, terminou em 11º lugar, somando 154,4 pontos, permanecendo no antigo Grupo de Acesso D. Já no ano seguinte, em 2010, apresentou o enredo A Ché das Águas, que garantiu uma melhoria. A sexta colocação. Foi no mesmo ano, em outubro, enquanto a comunidade já se preparava para o Carnaval de 2011, que uma nova liderança surgiu. Jaqueline Nascimento assumiu a presidência da escola, substituindo José Luiz de Oliveira, mais conhecido como Sabá. Com sua eleição, Jaqueline trouxe novos ares para a mocidade, incluindo o casal de Mestre Sala e porta-bandeira Plínio e Janaína. O Carnaval de 2011 foi especial para a escola, que comemorou seus 19 anos de desfiles com o enredo Botafogo na Folia, Santa Marta, mais um ano de alegria, criado por Cássio Carvalho. O tema se destacou no bairro de Botafogo, onde a comunidade está localizada, mas infelizmente a escola causou dificuldades e acabou na última colocação, resultando no rebaixamento. Após esse revés, Haroldo Fuli foi eleito o novo presidente, trazendo esperança para um recomeço. Em 2013, a Mocidade Unida apostou alto com uma comissão de carnaval que contou com o talento do experiente carnavalesco Eduardo Gonçalves. Última a desfilar naquele ano, a escola homenageou sua própria casa, a favela Santa Marta. O desfile foi um sucesso absoluto e garantiu o título de campeã do grupo, enchendo de orgulho os moradores da comunidade. No ano seguinte, em 2014, a escola ficou tranquila, novamente com uma comissão de carnaval. Dessa vez, o enredo explora o folclore popular brasileiro, com diversas referências às obras de Monteiro Lobato. Mais uma vez, a Mocidade foi a última a desfilar, e seu desfile foi tão marcante que logo apontou a escola como a provável campeã. E não deu outra. O título veio mais uma vez na apuração. Esses momentos mostram como a Mocidade Unida do Santa Marta é muito mais que uma escola de samba. Ela é resistência, renovação e um verdadeiro reflexo do amor e da garra de sua comunidade. Cada desfile é uma história, cada vitória, um orgulho, e cada recomeço, uma prova de que o Santa Marta nunca desistiu. Irmão, deixa eu te contar a história de São Clemente, que tem uma ligação maneira com o bairro de Botafogo, onde fica a sede, e também com a favela Santa Marta, que faz parte da alma cultural da região. Essa escola foi criada por Ivo da Rocha Gomes, o João Marinho, e o Ailton Teixeira, três caras visionários que sonhavam em levar a cara do povo pelas avenidas do Rio. Em 1990, a São Clemente chegou ao sexto lugar no grupo especial com o enredo e o samba-sambou, uma crítica ousada à mercantilização do carnaval. Essa ideia foi tão forte que em 2019, eles decidiram trazer o tema de volta para a avenida, uma parada que emocionou geral. A São Clemente sempre teve uma pegada irreverente, sabe? Com enredos bem-humorados e aquela crítica afiada que só o carioca sabe fazer. E o Santa Marta, com sua cultura vibrante, também influencia a identidade da escola. O samba, que ecoa nos becos da comunidade, inspira, motiva e dá alma aos desfiles. Outra coisa que poucos sabemos é que, além do samba, a São Clemente manda bem no futebol de areia, com vezes que representa o bairro e a galeria, que curte o esporte fora do eixo Copacabana-Leblon. É a força do subúrbio e da favela mostrando seu valor em tudo o que faz. A sede da São Clemente sempre esteve em Botafogo, coladinha no Santa Marta. E a quadra de ensaio agora está na Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova. Mas, cara, o coração da escola pulsa junto com a cultura e o povo do Santa Marta. Desde que o sambódromo foi inaugurado, em 1984, a São Clemente nunca deixou de desfilar na Passarela do Samba. Em 2021, a escola já tinha 23 participações no grupo especial, com uma sequência firme de 11 anos consecutivos desde 2011. E tem o Renatinho, filho do fundador, que cresceu na escola e viveu tudo ali desde moleque. Ele começou na comissão de frente, desfilou, liderou a bateria, a famosa Bateria Fiel, e foi até diretor de esportes. Em 2002, ele assumiu como presidente e liderou a escola em algumas das maiores conquistas, como os títulos de 2003, 2007 e 2010. A São Clemente e o Santa Marta são como uma só alma, uma parceria que reflete o espírito do bairro e da favela. Com samba no pé, resistência e criatividade que só o povo daqui tem. Favela Painting. O projeto Favela Painting trouxe uma explosão de núcleos e arte para diversas comunidades do Rio de Janeiro. E o Santa Marta não ficou de fora dessa transformação. Criado pelos artistas holandeses Gerwen Kulhaz e Dre Urhan, conhecidos como Hasenhan, o projeto nasceu em 2005 com uma proposta ousada. Usar a arte para mudar a forma como as pessoas enxergam as favelas, desafiando os estigmas de violência, pobreza e desigualdade associadas a esses espaços. A ideia central era simples, mas poderosa. Embelezar as comunidades e, ao mesmo tempo, abrir um diálogo com seus moradores. O projeto foi financiado por doações de empresas e parceiros, enquanto as obras foram planejadas em parceria com quem vivia no local, criando um trabalho verdadeiramente coletivo. No Santa Marta, uma transformação aconteceu em 2010, quando os artistas voltaram seus olhos para a Praça do Cantão, uma das principais portas de entrada da comunidade. Antes de qualquer pincelada, Haas e Han realizou pesquisas, protótipos e estudos para entender como poderiam redesenhar a paisagem da praça e suas 34 casas ao redor. Um dos pontos mais especiais desse projeto foi o envolvimento direto dos moradores. Um grupo de 25 jovens da comunidade foi formado por artistas para executar o trabalho, transformando-se em verdadeiros agentes de mudança. Em pouco mais de um mês, o cinza das construções deu lugar a um vibrante mural coletivo que não só trouxe mais vida ao Santa Marta, mas também se tornou um símbolo de criatividade e resistência. Hoje, a Praça do Cantão é um ponto icônico, reconhecido mundialmente por sua explosão de cores e sua mensagem de união e transformação. Mais do que uma obra de arte, o Favela Painting, no Santa Marta, é uma prova de como a arte pode ser uma ferramenta poderosa para mudar narrativas e conectar pessoas. Curiosidades Tudo começou lá em 1680, quando o padre Clemente Martins de Matos adquiriu as terras da região e deu ao morro o nome de Dona Marta, uma homenagem à sua mãe, Marta Figueira de Matos, que havia falecido alguns anos antes. Além disso, o padre traçou um caminho em suas terras que levava até uma pequena capela dedicada a São Clemente, uma homenagem a si mesmo. Esse caminho, por sinal, originou-se na atual rua São Clemente, uma das principais vias de Botafogo. Já o nome da Favela Santa Marta tem outra inspiração. Ele vem da santa que até hoje ocupa um lugar de destaque na capela localizada no topo do morro. Essa capela, erguida no início do século XX, simboliza a fé que conecta a comunidade até os dias de hoje. O Santa Marta ganhou as telas em 1987, quando o renomado cineasta Eduardo Coutinho apresentou o documentário Santa Marta Duas Semanas no Morro, um filme de 54 minutos que registrou a vida cotidiana e as histórias da comunidade. Esse trabalho ajudou a projetar o Santa Marta como um espaço cheio de vida e narrativas únicas. Em 2009, a favela voltou a ser destaque na mídia por dois motivos marcantes. Primeiro, foi a instalação de uma rede de internet wireless gratuita, um marco que trouxe conectividade e novas possibilidades para os moradores. Nesse mesmo ano, o governo do estado anunciou a instalação de câmeras de vigilância na comunidade, dando início ao projeto conhecido como Big Brother Santa Marta. A ideia, descrita pelo Major Oderley Santos como um projeto pioneiro e experimental, visava equipar a segurança das comunidades às tecnologias usadas em áreas nobres, como as praias da Zona Sul. No entanto, o projeto gerou controvérsias, dividindo opiniões entre os moradores sobre a privacidade e os benefícios reais da iniciativa. Outro ponto fascinante do Santa Marta é o seu mirante Dona Marta, localizado no ponto mais alto do morro, a 362 metros acima do nível do mar. De lá, é possível admirar uma vista espetacular da cidade, com direito a pontos turísticos icônicos como o Cristo Redentor e a Baía de Guanabara. Ao longo dos anos, o Santa Marta se tornou mais do que um endereço no mapa. Ele é um espaço que mistura história, arte, resistência e modernidade, refletindo as transformações e desafios vividos pela comunidade e pelo Rio de Janeiro como um todo. Agora, olha só a Dona Marta, ou Santa Marta de pertinho, com essa vista única que só a comunidade tem para mostrar, explicada pelo nosso guia turístico local e lembrando as histórias dos moradores que estavam aqui no dia em que o Michael Jackson veio gravar. Eu sou orgulhoso de mim de ter trabalhado, entendeu? No dia. E aí a gente recebeu o Michael Jackson com a maior alegria do mundo, foi muito bom, cara, assim, quem diria, cara, que eu ia abrir minha casa, eu ia estar aqui no Santa Marta andando, pô, eu ia acompanhar o Michael Jackson, cara, nunca na minha vida eu ia imaginar isso. Michael, eles não ligam para a gente. Michael, Michael, eles não ligam para a gente. A gente está subindo aqui a ladeira de Santa Marta e a gente encontra essas figuras ilustres de Santa Marta que é o Edson. Edson é um grande compositor da escola de samba aqui. Edson também acompanhou a vida do Michael Jackson aqui no Santa Marta. Santa Marta, celeiro de celebridades, o Michael Jackson foi um dos primeiros a visitar o Santa Marta e depois de ir lá para cá, hoje a gente está em 2019, eu já recebi, cara, dezenas de celebridades de grandes hotéis aqui no Rio de Janeiro, Alicia Keys, Hugh Jackman, Van Diesel e todos sempre querem fazer o mesmo percurso que o Michael Jackson fez, sabem da visita do Michael Jackson também pelo clipe ou por outros artistas e virou uma bola de neve, o Michael Jackson veio, aí o outro veio porque veio, aí começou fazer esse ciclo, hoje é uma das favelas mais conhecidas, assim, mais visitadas pelas celebridades aqui no Santa Marta. Então a gente tem esse selo de garantia aqui. E aí Música Chegamos aqui no topo de Santa Marta A gente está a 195 metros de altura Frente essa vista linda do Rio de Janeiro Michael Jackson veio de helicóptero aqui no Santa Marta Ele sobrevoou O Cristo redentou Veio aqui para essa região mirante da Anamarta Conhecer o Rio de Janeiro do Alto Era um sonho antigo de Michael Jackson Ele desceu de helicóptero aqui no canto Onde a gente vai visitar aqui Vamos dar um olhar lá, vamos visitar O Michael Jackson chegou aqui no Santa Marta Pela manhã Acho que 11 e pouco, se não me engano Ficou até o final da tarde Michael Jackson ficou 6 horas Gravando aqui no Santa Marta Ele aterrizou aqui nesse campo Em 1996 11 de fevereiro Próximos dias do meu aniversário, meu aniversário dia 7 Ele ia ter isso aqui dia 11 E assim, eu só acreditei quando realmente Michael Jackson chegou, né? Porque falaram, 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 a produção veio Mas a gente nunca ia imaginar um astro pop Dentro de uma favela no Rio de Janeiro Pelas histórias até com o Spike Ele comentou, né? Que o governo estava um pouco resistente De deixar o Michael Jackson em uma favela E mostrar também as mazelas E aí a gente recebeu o Michael Jackson Com a maior alegria do mundo Foi muito bom, cara Assim, quem diria, cara? Que eu ia abrir minha casa Eu ia estar aqui no Santa Marta andando Pô, eu ia acompanhar o Michael Jackson Cara, nunca na minha vida Eu ia imaginar isso O Michael Jackson foi, pô O rei das danças A gente Nossos pais e Nossa geração Dançou o Michael Jackson Curtiu o Michael Jackson Mas não imaginava Eu estar com o Michael Jackson aqui Dentro da minha favela do lado de casa E foi legal, muito bom Eu acho que ajudou muito E também deu uma visibilidade muito grande Para a favela E hoje a gente tem um projeto de turismo No Santa Marta E eu sei que Não foi só por conta do Michael Jackson Porque a favela é muito receptiva Mas o Michael Jackson tem pé nisso Muita coisa Hoje eu já tenho a oportunidade De trabalhar dentro da própria favela Onde o Nascido e Criado E poder mostrar um pouquinho Da nossa história também Juntamente com a visita do Michael Jackson Então eu sou mais uma Vamos lá fazer o trajeto Vamos que vamos O Michael Jackson foi recepcionado Eu sou de helicóptero até aqui E aí ele fez esse percurso E desceu por aqui Com a sua segurança E foi lá em direção Que hoje é a laje do Michael Jackson Mas era um ambulatório Dedé A laje dessa aqui Tinha umas 100 pessoas no mínimo Estava hiper mega abarrotado Todas as lajes Eu tenho umas fotos Antigas de Lages de 6, 7 metros quadrados Com quase 200 pessoas Teve gente que ganhou dinheiro Alugando casa Comida A segurança não permitia Que as pessoas circulassem na comunidade Então a gente já estocou pão Alimento Alguns alimentos Para passar pelo menos o dia inteiro Sem precisar sair Justamente para ele poder gravar A segurança Ficar um pouco mais à vontade E também tem a segurança do astro Então vamos caminhar Vamos descer Vamos puxar o ponte O trajeto que o Michael Jackson fez Ele passou aqui pela capela A gente tem a capela Santa Marta Santa Marta deu o nome A favela A favela se chama Santa Marta Em homenagem à Santa E essa santa fica aqui dentro da capela E a capela funciona todos os domingos aqui Ele passou aqui pela capela E fez esse caminho Que a gente vai chegar lá Até a laje do Michael Jackson A gente está gravando sobre Ele trocou de roupa aqui Nessa casa aqui Aqui? Eu lembro Ah não Aqui primeiro Do Michael Jackson E é o sofá Do Nathan Do meu primo Conta isso aí A primeira casa que ele trocou Foi aqui Nessa casa aqui Mas ele veio aqui Para trocar de roupa? Não Ele sentou no sofá Ele veio Sentou no sofá aqui Aí daqui Desceu É meu primo Entendeu? E porra Ele se mudou Agora que mora É a sobrinha dele Aí agora O sofá continua aí não? Não, não continua não Mas teve Na época Veio os pessoal Querer comprar Mas só que ele não vendeu Ele fez Ele não vendeu Entendeu? O Dimar O Dimar O Dimar é morador de Santa Marta Na época trabalhou muito aqui O Dimar foi segurança do Michael Jackson Trabalhou com a equipe aqui de moradores de Santa Marta Participou da equipe de segurança aí Eu acho que o Dimar tem muita coisa para falar Estava responsável pelo evento Então ele me convidou Entendeu? E eu aceitei Quando falou que era do Michael Jackson Já era fã Entendeu? Curtia muito Flashback Entendeu? Ainda curta ainda Entendeu? Então as músicas dele Entendeu? É marcante Entendeu? Você ficou perto dele Fiquei E a emoção? Ele errou o caminho Na hora de vir para cá Ele pegou um caminho errado Aí eu fui até ele Entendeu? E mostrei o caminho certo Entendeu? Ele bateu na minha mão E eu ainda tenho uma lembrança dele Guardada comigo até hoje O que é? O colete Que a gente trabalhou Entendeu? Aí eu Botei Fiz um quadro com o colete Entendeu? Até hoje está lá guardado Entendeu? Lembranças Foi Entendeu? Tipo Que a gente Pô Sabe como é que é A maior comunidade Às vezes é muito difícil Nunca acha que vai acontecer Tratou a gente super bem Entendeu? Apesar que a gente Não fala a nossa língua Mas tratou a gente super bem Foi muito atencioso Com a gente Entendeu? E depois da morte? Ah Poxa Foi uma perca A gente que é funk Curtiu muito Entendeu? As músicas dele Foi triste Muito triste Eu sou orgulhoso de mim De ter trabalhado Entendeu? No dia Entendeu? Até ela De graça mesmo Eu trabalhava ali Entendeu? Eu queria Eu divido essa sorte Eu estou representando Os fãs do Michael Jackson Entendeu? Então a gente chega aqui Na primeira loja De artesanato local Hoje Santa Marta Já vende artesanato Vende produto Camiseta do Michael Jackson A gente tem aqui Desenhos do Michael Jackson Brocho do Michael Jackson Tem bastante coisa Viu? Santa Marta Mas tem muita coisa Da lembrança Do dia do Michael Jackson No Santa Marta E aí A empreendedora Dessa barraca É a Andréia Aí tem uma lojinha Que pode entrar Para ver Mostrar aí Tem um café E temos o mural De pessoas famosas Então a gente já visitou aqui As lojinhas que vende artesanato Tudo sobre o Michael Jackson Camisa e tal Agora a gente vai Aonde tem a estátua do Michael Jackson Michael, eles não ligam pra gente Aqui que os turistas vêm Aqui que o morador Tem essa memória guardada A estátua do Michael Jackson E o mosaico Feito pelo Romero Brito O próprio E aqui que eu Fui gravado o clipe Do Michael Jackson Em 1996 11 de fevereiro Ele bateu a estaca Aqui dançando Fazendo toda a sua dança E é onde a nossa Onde ficou guardada Um pouco da memória Da visita dele Aqui Na favela E é onde a gente vai A CIDADE NO BRASIL 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 A comunidade também ganhou espaço na literatura brasileira como um dos cenários do livro A Arma Escarlate, da autora Renata Ventura, que mistura fantasia e realidade. A memória de Michael Jackson encontra-se viva em Santa Marta. No dia 26 de junho de 2010, exatamente um ano após sua morte, a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer inaugurou um espaço especial na Lage, onde o cantor gravou seu clipe, em cima do antigo ambulatório de Dedé, um líder comunitário. O espaço foi decorado com uma estátua de Michael feita pelo cartunista Icky e um painel do artista Romero Brito, ambos financiados pela Secretaria. A Lage se tornou um ponto de peregrinação para fãs do rei do pop, imortalizando o momento em que o Santa Marta se conectou com o mundo através da música. Cada visita, gravação ou homenagem que aconteceu no Santa Marta reforça como a favela é muito mais do que seu passado de lutas. Ela é palco de cultura, arte e histórias que emocionam e conectam pessoas de todas as partes do planeta. A história do Santa Marta também é marcada por iniciativas que deram voz e segurança à comunidade, fortalecendo sua conexão com os moradores e com o mundo ao redor. Rádio Santa Marta Em julho de 2010, a favela ganhou sua própria emissora comunitária, a Rádio Santa Marta, transmitindo na frequência 103,3 MHz. Mais do que um simples canal de comunicação, a Rádio se tornou um espaço onde os moradores podem compartilhar notícias, avisos e eventos, alcançando não só a comunidade, mas também o bairro de Botafogo. Essa iniciativa deu aos habitantes do Santa Marta uma plataforma poderosa para fortalecer sua identidade e sua presença no cenário local. A UPP do Santa Marta Um marco importante na história recente da favela foi a instalação, em 28 de novembro de 2008, da primeira unidade de polícia pacificadora, UPP, do Rio de Janeiro. Essa ação representou um esforço pioneiro para retomar o controle das áreas antes dominadas pelo tráfico de drogas e promover maior segurança para os moradores. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a instalação da UPP foi realizada no fim dos pontos de venda de drogas na comunidade, transformando o ambiente social e urbano de Santa Marta. A presença da UPP também atraiu mais visitantes, impulsionou o turismo e contribuiu para a percepção de um futuro mais estável na favela. Essas iniciativas mostram como o Santa Marta continua evoluindo, combinando tradição e inovação para criar um ambiente onde cultura, segurança e comunicação andam lado a lado. Os relatos apresentados a seguir são um resumo do livro Abusado. Algumas imagens foram retiradas diretamente do livro e elaboramos um resumo sobre os traficantes da época, incluindo algumas referências aos dias atuais. Lembrando que, se você quiser se aprofundar mais, basta conferir o livro. O link para adquiri-lo está disponível na descrição deste vídeo e pode ser encontrado exclusivamente na Amazon. Mundo do crime O início do tráfico de drogas no Morro Dona Marta remonta à década de 1970, um período em que diversas favelas do Rio de Janeiro foram impactadas pela chegada do narcotráfico organizado. Até então, a comunidade vivia em relativa tranquilidade, com problemas sociais relacionados principalmente à pobreza e à exclusão, mas sem a presença marcante do crime organizado, como viria a se tornar nas décadas seguintes. Com o aumento do consumo de drogas no Brasil e a consolidação internacional de rotas de contrabando, a Dona Marta começou a atrair a atenção dos traficantes, tanto pela sua localização estratégica na zona sul do Rio de Janeiro, próxima a bairros nobres como Botafogo, quanto pela importância que oferecia esconderijos naturais e dificultava a entrada da polícia. A favela, que antes era caracterizada pela solidariedade entre os moradores, passou a vivenciar a chegada de armas, violência e disputas de poder entre diferentes facções criminosas. Os primeiros líderes do morro, Dona Marta ou Santa Marta. Os primeiros traficantes do morro do Santa Marta não pertenciam a facções organizadas, mas faziam parte da família Lino, um grupo local que atuava no tráfico de drogas de forma independente, sem levantar bandeira de facção. Essa família foi uma das pioneiras no comércio de entorpecentes no morro, mas também esteve envolvida em uma grande disputa de poder. A tensão na comunidade aumentou quando Zéca e Cabeludo, ambos conhecidos por suas atividades de assalto, se uniram após a família Lino ter assassinado um dos irmãos deles. Em 1986, Zéca e Cabeludo, movidos por vingança, se uniram com o objetivo de acabar com a família Lino. Eles invadiram o morro e, após um confronto violento, conseguiram matar todos os membros da família, assumindo o controle do tráfico no local. Naquele período, o verdadeiro dono do morro era Pedro Ribeiro, um bicheiro que estava preso. Pedro, confirmando a força de Zéca e Cabeludo, fez uma aliança com os dois assaltantes e os chamou para tomar as rédeas do morro, já que ele estava impossibilitado de manter a comunidade enquanto estava encarcerado. Assim, Zéca e Cabeludo passaram a controlar o Santa Marta, com o apoio do bicheiro, marcando o início de uma nova fase no tráfico local. A guerra entre os traficantes conhecidos como Cabeludo e Zeca foi uma disputa sangrenta pela liderança do tráfico de drogas nas favelas do Rio de Janeiro, especialmente na comunidade de Santa Marta. Esse conflito marcou uma das maiores guerras urbanas da história da cidade. Cabeludo, líder de uma das quadrilhas mais poderosas do morro Dona Marta, e Zeca, ex-PM que formou sua própria quadrilha de assaltantes, se uniram inicialmente em 1985 para derrotar a família Lino, que controlava o tráfico de drogas e realizava abusos na comunidade. Os dois traficantes tinham objetivos diferentes para a comunidade. Cabeludo queria transformar Santa Marta em um ponto de festas com cocaína, atraindo a classe média carioca, enquanto Zéca focava em melhorar as condições para os nordestinos que moravam na favela, oferecendo eventos culturais como forró. Apesar de suas diferenças, ambos tiveram grande influência. Cabeludo usava a comunidade como refúgio para criminosos de outras partes da cidade, enquanto Zéca buscava apoio policial, o que ajudou a diminuir a repressão no local e aumentou os lucros do tráfico. Com o tempo, a rivalidade entre as duas facções se intensificou. As famílias da comunidade começaram a se dividir, com os mais jovens preferindo a melhoria das festas promovidas por Cabeludo e os mais velhos apoiando Zéca, que pareciam ser mais estáveis e seguros. Cabeludo, embora carismático, tinha sérios problemas com o consumo de cocaína, o que o tornava imprevisível e perigoso. Sua dependência da droga levou a um comportamento errático, causando insegurança até mesmo entre seus aliados. O ponto de ruptura aconteceu quando Zéca convocou uma assembleia para discutir a saída de Cabeludo do comando, pois os moradores temiam uma violência crescente e os episódios de loucura de Cabeludo. Quando Cabeludo chegou inesperadamente à reunião, o clima de tensão se intensificou e o confronto entre os dois escalou rapidamente, com insultos e ameaças. Esse conflito resultou em uma guerra aberta, pela liderança do tráfico na favela, alterando profundamente a dinâmica da comunidade e a forma como o tráfico operava no Rio de Janeiro na época. A história envolve o bicheiro Pedro Ribeiro, que foi o chefe do Morro Dona Marta e tinha envolvimentos com o jogo do bicho e o tráfico de cocaína. Quando ele foi preso, o poder no morro ficou vago. O que assumiu foi a família Lino, que perdeu o poder para Zaca e Cabeludo. Durante esse período, Zaca e Cabeludo assumiram o controle da favela, após a morte de membros da família Lino, que comandava a área antes. Pedro Ribeiro, que estava encarcerado, teve um papel indireto na guerra que se desenrolou, pois, mesmo na prisão, ainda exerceu influência sobre o tráfico de drogas na região. O próprio Zaca, apesar de não estar originalmente envolvido no tráfico, foi forçado a lidar com o mercado crescente de drogas na favela, enquanto Cabeludo, que já comandava uma quadrilha de assaltantes, também se aventurava nesse novo território de tráfico. Essa dinâmica de poder no Morro Dona Marta acabou gerando divisões na comunidade. As famílias da favela se separaram, com alguns apoiando Cabeludo e outros Zaca. Essa racha gerou uma verdadeira guerra civil dentro da comunidade, acentuando ainda mais as tensões na disputa pelo controle da favela e do tráfico. Pedro Ribeiro, um dos bicheiros mais influentes do Rio de Janeiro, era conhecido por controlar grande parte do jogo do bicho e também por sua atuação no tráfico de drogas. O bicheiro para tentar acabar com a rivalidade da briga entre Zaca e Cabeludo, que, de certa forma, foi preenchido pelo seu filho, que assumiu parte da liderança do tráfico e das operações ilegais na região, continuando o legado da família. O filho de Pedro Ribeiro, mesmo sendo jovem, estava muito envolvido em atividades criminosas e tentou manter o controle da favela, mas ele resistiu tanto de outros traficantes quanto de antigos aliados de seu pai. A rivalidade interna, junto com a falta de estrutura para sustentar o poder de seu pai, fez com que a guerra pelo controle da favela se intensificasse. Ao longo desse período de disputas, a presença do filho de Pedro Ribeiro não foi suficiente para estabilizar a situação, e os conflitos acabaram levando à fragmentação do poder em Dona Marta, onde Cabeludo matou o filho do bicheiro na frente de Zaca. Aí a guerra começou. A guerra entre Cabeludo e Zaca não foi apenas um confronto entre dois traficantes, mas também um reflexo das disputas pelo poder nas comunidades cariocas, onde famílias e facções criminosas se misturam com questões de identidade e cultura, resultando em mudanças significativas no panorama do tráfico de drogas na cidade. No início, o tráfego no Santa Marta ainda era menos estruturado e operava de forma desorganizada, com pequenos grupos locais. Contudo, com o passar dos anos, facções criminosas maiores, como o Comando Vermelho, CV, passaram a dominar o morro. Essas facções não traziam apenas drogas, mas também uma hierarquia de hierarquia e métodos violentos para manter o controle, incluindo confrontos com rivais e ações contra a comunidade que desafiava suas regras. O tráfico também aproveitou a vulnerabilidade social da comunidade, recrutando jovens que viam no crime uma alternativa para escapar da pobreza. Isso criou um ciclo de violência e exclusão que afetou profundamente o cotidiano da favela. A expansão e a repressão Durante os anos 1980 e 1990, o tráfico de drogas de Dona Marta atingiu seu ápice. O morro se tornou palco de confrontos entre traficantes e forças policiais, intensificando o clima de medo entre os moradores. Os pontos de venda, conhecidos como bocas de fumo, eram espalhados pela comunidade, e os chefes do tráfico ditavam as regras, muitas vezes atualizando o Estado como autoridade local. A primeira grande guerra do tráfico no Morro Dona Marta ocorreu em agosto de 1987 e foi marcada por um intenso confronto entre facções rivais. O traficante Emílson dos Santos Fumeiro, conhecido como Cabeludo, já estava no comando do tráfico de Dona Marta quando o ex-PM Zacarias Gonçalves, da Rosa Neto, o Zaca, chegou para invadir o morro e tomar o controle dos pontos de venda de drogas que Cabeludo dominava. Durante seis dias, as duas quadrilhas foram enfrentadas com intensas trocas de tiros, usando metralhadoras, escopetas, pistolas automáticas e até granadas. A violência foi tão grande que os moradores da favela ficaram aterrorizados e muitos abandonaram suas casas devido ao risco de serem atingidos pelos tiros. Quando a polícia finalmente chegou à comunidade, 28 traficantes de ambos os lados foram presos, mas Zaca e Cabeludo conseguiram escapar. Zaca, após a fuga, continua a tentar assumir o comando do tráfico no Dona Marta, mas Cabeludo manteve sua posição, apesar da disputa. Além disso, ficou claro que Zaca contou com a ajuda de policiais corrupto voltando para o morro. As denúncias indicaram que ele tinha o apoio de 20 policiais do segundo BPM, Botafogo, o que possibilitou sua continuidade no tráfico. Seis desses policiais foram presos, mas o domínio do tráfico não morreu agitado, com os dois traficantes disputando o poder por muito tempo. Depois Zaca volta e toma a comunidade, Cabeludo foge e tenta roubar um carro Fiesta na Tijuca e morre em perseguição na qual ele estava fugindo do Morro Santa Marta. Zaca ficou no morro nos anos de 1988 até 1991 com a bandeira do Terceiro Comando. O Comando Vermelho voltou depois em 1992 com Marcinho VP, com a ajuda de Orlando Jogador e outros traficantes da Zona Sul. No Morro do Santa Marta, alguns traficantes ficaram marcados na história da comunidade não apenas pelo envolvimento no tráfico de drogas, mas também pela forte presença que tiveram na vida local. Alguns deles estão registrados no livro Abusado O Dono do Morro Esses nomes são lembrados por suas ações que impactaram diretamente a comunidade. E vou destacar alguns dos mais conhecidos sem entrar em detalhes sobre o submundo do crime, respeitando as diretrizes de conteúdo. Márcio Amaro de Oliveira, conhecido como Marcinho VP, foi um dos principais chefes de tráfico no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Sua notoriedade aumentou devido à sua visibilidade na mídia, o que acabou gerando conflitos com o Comando Vermelho, CV, do qual fazia parte. Marcinho ficou conhecido por suas declarações como a comparação da repressão ao tráfico no Brasil a um armagedom, descrevendo-o como um conflito que visava marginalizar uma classe social. O apelido VP surgiu devido ao vício em figurinhas de futebol, um passatempo comum no Rio de Janeiro na época, onde as pessoas jogavam bafo-bafo, uma espécie de jogo de troca de figurinhas. Devido a esse vício, ele ficou conhecido como Viciado Puto, uma referência à sigla VP. Marcinho nasceu no Morro do Leme e, após a separação dos pais, foi morar com a mãe em Santa Marta. Durante sua adolescência, ele cuidou das irmãs e trabalhou como servente. Ele abandonou a escola após a quinta série e, aos 16 anos, gravou uma garota de 13 anos, o que o motivou a buscar formas de ganhar dinheiro. Iniciou sua carreira no crime como aviãozinho, transportando drogas. Com o tempo, acendeu ao vapor, tornando-se um vendedor de entorpecentes e ganhando respeito na comunidade. Após um conflito violento entre o traficante cabeludo e o Zaca, Marcinho foi perseguido pelo grupo de Zaca, o que o levou a se refugiar no Morro Cantagalo. Lá, ele recebeu apoio de outros criminosos e, com o tempo, voltou a comandar o Santa Marta, embora tenha que dividir o controle com outros líderes do tráfico. Marcinho se destacou por seu estilo de liderança conciliador e sua habilidade em negociar com outros grupos criminosos, além de ser conhecido como um conquistador entre as mulheres. Em 1996, Marcinho ganhou mais destaque na mídia quando deu uma entrevista ao Jornal do Brasil revelando que o famoso diretor Spike Lee havia pedido permissão para filmar um clipe de Michael Jackson na favela. A controvérsia do clipe de Michael Jackson Marcinho VP teve um papel importante na gravação do clipe They Don't Care About Us de Michael Jackson no Morro Dona Marta, gerando polêmicas entre a política, a justiça e traficantes. Pelé, na época ministro dos esportes, criticou a escolha da favela para o vídeo, indicando que o Brasil deveria ser retratado por suas belezas naturais, não pela violência das favelas. A prisão e fuga Após ser preso por tráfico e corrupção, VP foi detido por um tempo, mas eventualmente conseguiu fugir da prisão. Ele foi condenado à longa pena, mas continuou aparecendo nos bastidores e facilitando documentários e entrevistas. Sua história foi marcada por muita atenção midiática e polêmica, incluindo pagamentos para ele abandonar a vida do crime e contribuir com autobiografias. O declínio e morte VP, mesmo sendo uma figura importante na organização do tráfico, começou a perder influência dentro do Comando Vermelho devido à sua superexposição na mídia. Em 2003, após ser preso novamente, ele foi encontrado morto em uma cela no presídio, aparentemente vítima de asfixia, possivelmente motivado por rivalidades dentro da prisão. Sua morte foi vista por alguns como uma forma de silenciar alguém que sabia demais. A relevância de VP e sua herança. Marcinho VP, apesar de ser uma figura polêmica, teve um impacto significativo na favela Santa Marta e no Rio de Janeiro, sendo uma parte importante da história do tráfico de drogas na cidade. No entanto, a sua exposição e falas nas entrevistas acabaram por enfraquecer a sua posição no crime organizado, levando a sua morte prematura ao aparecer em uma lata de lixo cheio de livros. Também mencionado no livro Abusado, escrito por Cacos Barcelos, que narra a vida de Marcinho VP, permitindo uma compreensão mais profunda de sua trajetória e dos bastidores da violência nas comunidades do Rio. Este conteúdo destaca a complexidade e a violência associada ao tráfico de drogas, além de explorar como figuras como Marcinho VP foram moldadas por essa realidade. Aparece um novo suspeito de participação no crime. Ele seria vizinho de cela do bandido e estaria com três costelas quebradas. E a corregedoria do sistema penitenciário investiga também se houve conivência de agentes, conforme o subsecretário de administração penitenciária revelou ontem aqui no RJTV. A polícia voltou hoje de manhã ao presídio Bangu 3 para ouvir o preso Luiz Guilherme Soares de Araújo apontado como suspeito de participação na morte de Marcinho VP. Vizinho de cela do traficante assassinado, Luiz Guilherme apareceu com três costelas quebradas. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal revela que Marcinho VP foi estrangulado por pelo menos dois homens. Foram encontradas marcas no pescoço e ferimentos na cabeça do bandido. O motivo do crime ainda está sendo investigado. Uma das hipóteses levantadas é de que o assassinato tenha sido cometido por causa da repercussão do livro Abusado do jornalista da Rede Globo Caco Barcelos. O livro conta detalhes do funcionamento do tráfico de drogas no Rio. Para o delegado responsável pelo caso o comportamento de Marcinho VP na cadeia pode ter despertado a inveja de outros presos. Ele aparecia perante a massa carcerária como uma pessoa letrada como uma pessoa curta inclusive ele dava aula para os outros presos e isso feriu a suscetibilidade dos internos que se sentiam diminuídos por ele e ele também se manifestava arrogante com os demais presos nos seus pontos de vista e isso não é aceito pela massa carcerária então eu acredito que foi uma coisa pessoal. O corpo do traficante foi enterrado ontem no fim da tarde no cemitério São João Batista em Botafogo. A segurança foi reforçada pela PM no cemitério e nos acessos ao Morro Dona Marta. A Corregedoria do Sistema Penitenciário investiga se houve participação ou conivência de funcionários. O Corregedor vai hoje à tarde ao conjunto de presídios de Bangu para tomar novos depoimentos. Visualmente verificar os fatos aonde ocorreram, distância entre o local e a tal lixeira receber dele a relação de pessoal que estavam de serviço se tinha alguém faltando quem é que estava presentemente naquele local enfim buscando detectar eventuais falhas possivelmente existentes. Devolvi o Zair Morel porque ontem tivemos uma informação também que de alguma forma ele poderia estar envolvido nessa morte do Marcos e o VP não tem informações mais precisas a respeito desse fato. eu vou ouvi-lo com esse objetivo. Em depoimento prestado ontem ao Corregedor o traficante Márcio dos Santos Nepomuceno que está em Bangu 1 confirmou que já tinha advertido Marcinho VP para que não desse entrevistas mas negou que tenha feito ameaças ou que tenha mandado matar o bandido. E três presos da casa de custódia Jorge Santana pediram ontem transferência para a cela de segurança eles estariam sendo ameaçados por Márcio Nepomuceno o outro Marcinho VP que é do Conjunto Chico Boca Mole ficou conhecido na época como o porta-voz de cabeludo sendo responsável por conceder entrevistas e transmitir mensagens em nome do grupo sempre evitando o uso de palavrões para passar uma imagem controlada Ele desempenhou um papel estratégico ao divulgar relatos para rivais incluindo Zaka durante os intensos conflitos entre as facções Em uma reportagem marcante Boca Mole pertencente à quadrilha de cabeludo usou sua posição para mandar um recado direto a Zaka destacando a disputa territorial e a rivalidade que dominavam o cenário na comunidade Sua postura evidencia a importância da comunicação como arma no contexto do tráfico Veja o vídeo da entrevista de Chico Boca Mole Zaka o ex-polícia quer que é dar uma de bandido no morro e no pobre Sabe para a rapaziada do galpão que está lá que está torcendo para ele quer dizer ele vai morrer não vai viver não vai tomar boca não Muita gente sai do morro e vende os barracos A polícia invade a favela tirando os traficantes Zaka e Cabeludo fazem uma trégua e desaparecem Dager Oton Mandarino mais conhecido pelos apelidos de rebelde ou mandarino nascido em uma família de classe média no Rio de Janeiro entrou para o crime ainda jovem morando no morro do Lamarca na comunidade de Santa Marta durante sua trajetória criminosa ganhou o apelido de rebelde A comunidade Santa Marta que passou por várias mudanças de controle nos anos 90 teve Márcio Amaro conhecido como Marcinho VP como líder do tráfico VP criou um esquema de estéticas pontos de venda de drogas fora da favela que facilitou o acesso dos usuários e aumentou o tráfico Marcinho VP escolheu Dager um jovem de classe média que vivia em Laranjeiras para ser responsável por essas esticas Dager apelidado de rebelde por sua escolha de viver no crime ficou famoso por sua ousadia e envolvimento com mulheres sua história de ascensão no tráfico incluiu o assalto a um banco um movimento que ele fez para aumentar seu poder na favela a mãe de Dager que queria que ele seguisse uma carreira em medicina não conseguiu evitar sua queda no crime rebelde com o tempo ganhou a confiança de VP e se tornou uma figura central no tráfico da Santa Marta onde triplicou as vendas de drogas o episódio final de sua trajetória inclui sua morte mas o legado de rebelde ficou marcado por suas ações e influências na comunidade rebelde conhecido como Dom Juan da Santa Marta foi um líder influente na favela famoso por seus vários amantes decidiu assaltar um banco no Jardim Botânico para aumentar seu poder na comunidade em 1995 após ouvir disparos desceu para investigar e foi brutalmente agredido e morto pela polícia que o confundiu com o Marcinho VP antes de morrer pediu para avisar a sua mãe sobre o ocorrido rebelde deixou vinte e dois amantes sendo duas grávidas sua mãe ao perceber que ele foi executado injustamente iniciou uma batalha para provar sua inocência e denunciar os policiais responsáveis uma reportagem de 1996 revelou a versão da mãe que afirmava que ele era trabalhador e sonhava em entrar para o exército desmentindo a ideia de que ele estava envolvido com o crime essa história foi baseada em pesquisas principalmente no livro O Abusado de Caco Barcelos e em informações publicadas nos jornais Raimundo Lima conhecido como Raimundinho nasceu na comunidade do Santa Marta em Botafogo Rio de Janeiro filho de um dono de bar e uma mulher alcoólatra Raimundinho cresceu em um ambiente violento e aprendeu desde cedo a caçar ratos com as próprias mãos junto com seu irmão Ronaldo acompanhou quadrilhas locais como as de Zaca e Cabeludo e presenciaram o violento conflito pelo controle do tráfico na favela nos anos 80 Na década de 90 após a morte de Cabeludo e a fuga de Zaca novos líderes incluindo os irmãos Lima assumiram o controle do tráfico na comunidade Raimundinho que se destacou como chefe das bocas de fumo e tribunais do tráfico executou a conhecida Carlinha do Rodo namorada de Cabeludo após ela ser acusada de traição e desconfiança a execução sofreu grande repercussão durante sua liderança Raimundinho modificou o uso de celulares na favela revolucionando a comunicação no tráfico antes disso as mensagens eram passadas manualmente o que frequentemente resultava em falhas com o telefone Raimundinho poderia coordenar ações e executar condenações mesmo sem estar presente nos tribunais em 1994 Raimundinho e seu irmão derrotaram o traficante Negão que tentaram tomar o controle do Santa Marta consolidando ainda mais seu poder na comunidade a influência dos irmãos no tráfico e a violência da época marcaram o início de uma nova era na favela no passado os irmãos Ronaldo e Raimundinho tiveram visões diferentes sobre a vida no morro Ronaldo era mais tranquilo não queria envolvimento com a polícia ou a violência preferindo a paz já Raimundinho ao lado de Marcinho gostava de enfrentar a polícia e trocar tiros o que gerava uma grande tensão entre os dois a confusão começou a crescer entre eles e logo Ronaldo formou seu próprio vínculo enquanto Raimundinho e Marcinho comandavam os deles em um domingo Ronaldo saiu do morro em seu Fiat Uno Vermelho para visitar sua namorada no Morro dos Prazeres ele seguiu tranquilo quando Raimundinho com seu jeitão irreverente foi e entregou a polícia e passou a localização de Ronaldo os policiais o interceptaram e exigiram um resgate de cinco mil reais além de um fuzil e dois quilos de cocaína pura Ronaldo surpreso passou a mensagem pelo seu advogado para complicar ainda mais a situação os policiais mandaram uma mulher que ao ser presa foi acusada de levar uma droga para a Santa Marta criando uma armadilha ao chegar à delegacia disse a Ronaldo que foi seu irmão Raimundinho quem o entregou naquele instante o desespero tomou conta de Ronaldo ele imediatamente acionou o advogado e ordenou uma ordem para o gerente do seu bonde no morro matar Raimundinho e tudo isso aconteceu no mesmo dia naquele domingo fatídico Ronaldo Pinto Lima dos Santos conhecido pelos apelidos de Ronaldinho Tabajara ou R9 Ronaldinho é líder do tráfico na ladeira dos Tabajaras em Copacabana de acordo com a polícia ele comandou um esquema de entrega de drogas que abastecia apartamentos de classe média alta na região o esquema utilizado foi serviços de moto-taxi para garantir rapidez e descrição nas entregas ele atuou como braço direito de Jorge Luiz da Silva conhecido como Tenório que antes de ser preso em novembro de 2002 era um dos maiores atacadistas de drogas da zona sul do Rio de Janeiro ele também era irmão de Raimundinho do Santa Marta que atuava como aliado de Marcinho VP líder do tráfico no Santa Marta ele foi apontado como o responsável por mandar matar o próprio irmão após Raimundinho tê-lo delatado no presente ele seria o líder do tráfico no Santa Marta em Botafogo e sua figura também é mencionada no livro Abusado de Caco Barcelos que relata o cotidiano das comunidades cariocas e a influência do tráfico de drogas Ana Carla Milar Gomes mais conhecida como Carlinha do Rodo foi uma jovem que se viu no epicentro de uma guerra sangrenta um conflito entre o ex-policial Zaca e seu rival cabeludo no Dona Marta em 1987 aos 14 anos ela foi fotografada em meio ao caos daquela batalha uma imagem que ficou marcada na história refletindo a realidade brutal e complexa do tráfico de drogas na comunidade Carlinha que havia sido abandonada pelos próprios pais quando criança encontrou nas ruas um novo lar sendo acolhida pelos traficantes da região a realidade da vida no tráfico não a poupou ao contrário ela foi moldada por ele tornando-se uma das figuras mais conhecidas do local envolvida no tráfico de drogas em 1991 quando Carlinha tinha 18 anos um destino trágico a aguardava ela foi acusada de ser uma delatora alguém que estava passando informações para seus inimigos Zaca temido e poderoso experimentou sua execução ela foi capturada e brutalmente torturada seu corpo foi encontrado de cabeça para baixo em uma árvore um sinal claro da crueldade que marcou a sua morte durante a tortura recebi diversas pauladas até o último suspiro um fim cruel para uma vida já marcada pela violência a morte de Carlinha do Rodo não apenas expôs os horrores da guerra do tráfico mas também refletiu a cruel realidade de uma jovem que abandonada pela família e seduzida pelas promessas de pertencimento e proteção do tráfico acabou se tornando uma vítima das mesmas forças que a acolhida sua história é um triste lembrete das consequências devastadoras que o tráfico de drogas pode ter especialmente para aqueles que são mais vulneráveis na sociedade na fotografia é possível ver um momento crucial da guerra no morro do Dona Marta que ocorreu durante uma briga entre Zaca e Cabeludo os gerentes das duas facções rivais eles foram presos por Hélio Vigio o delegado da época que estava acompanhado de caga-sangue de camisa branca e ligado ao terceiro comando e por Claudinho sem camisa que observava com raiva representando o comando vermelho essa prisão marcou o retorno de Zaca que retomou o controle do morro consolidando seu poder na região durante a fuga Cabeludo o outro líder da facção acabou morto na Tijuca outro registro marcante são as fotografias de Mendonça que herdou o posto de herdeiros de Cabeludo após a morte do antigo chefe as imagens foram capturadas logo após um grande assalto realizado na zona sul do Rio de Janeiro um dos muitos golpes orquestrados pela facção na região ao lado de Mendonça com uma tarja preta cobrindo seu rosto estava Cássio o matador evangélico famoso por sua aliança com o tráfico mas também por seu envolvimento com a religião as fotografias capturaram o momento de cumplicidade entre os dois evidenciando a violência e a relação entre crime e religião no contexto do tráfico de drogas outro registro relevante é o de Paulo Roberto gerente do tráfico e de seu irmão que deixou dez crianças órfãs na favela Dona Marta após a morte dos dois que ocorreram em situações violentas relacionadas ao tráfico de drogas essas crianças ficaram desamparadas vítimas não só da perda familiar mas também do contexto de violência que o cercava a tragédia impactou a comunidade que além do luto teve que lidar com a ausência de figuras centrais do tráfico que tinham forte influência na favela essas crianças cujos pais estavam envolvidos no crime ficaram à mercê da situação sem apoio e sem perspectiva de um futuro diferente refletindo a dura realidade de muitas famílias outro registro importante é o do traficante paulista que usava frequentemente duas identidades falsas Luiz Alves Trindade e Charles de Souza Paiva ele adotou esses nomes para se esconder das autoridades e continuar suas atividades ilícitas no Rio de Janeiro ao lado desta fotografia há a imagem de Silvio Renato da Silva conhecido como Queimadinho que foi gerente de Marcinho VP Queimadinho que morreu de tuberculose tinha uma vida marcada pela violência do tráfico sendo uma figura central na facção até sua morte que representou o fim de uma era para alguns membros da organização as imagens refletem a conexão entre as facções e o custo humano da vida no crime onde o destino muitas vezes é selado pela doença ou pela violência Almir de Paula Bento mais conhecido como Careca foi o piloto de fuga da quadrilha de Marcinho VP no Dona Marta sua história é contada no início do livro quando ele bateu no carro e morreu durante uma fuga Careca foi considerado o maior piloto de fuga da zona sul entre os anos de 1991 e 1999 período em que não envolveu nenhum crime o link para o livro está na descrição deste vídeo Nem era traficante de outra favela mas costumava frequentar a Dona Marta em Botafogo e fazia parte do bonde de Marcinho VP ele também ajudou a consertar os chuveirinhos na favela após ter desenvolvido uma doença nos pés Nem morreu no alto do morro durante uma guerra entre policiais e seu corpo foi levado pelo helicóptero nas fotografias estão registrados os traficantes da terceira geração do comando vermelho do Dona Marta que morreram na década de 90 uma das imagens mostra os gerentes monstrinho e caveirinha figuras importantes no controle do tráfico na favela em outra fotografia Barroso e Noco refletindo o clima da época por fim uma imagem de Dioguinho que estava ao lado de sua namorada capturando um momento mais pessoal contrastando com a violência que marcava sua vida no tráfico essas fotos não apenas documentam as figuras centrais da facção mas também retratam a realidade crua da guerra do tráfico no Rio de Janeiro alguns registros incluem o crachá de João Ricardo do Carmo que era trabalhador na Sudérjó mas se envolveu com o bonde de Marcinho seu vulgo era podre em outro registro estão as fotos de Carlos Alberto o formigão e Rodrigo Inácio do Carmo o Popeye a morte desses indivíduos na época parou na comunidade pois eram muito queridos e a quadra do Dona Marta ficou lotada durante o velório nesse outro registro fica a fotografia de Fakir que assim como Timbal foi gerente do Comando Vermelho na quarta geração de traficantes de Dona Marta ambos se envolveram profundamente nas atividades do tráfico controlando áreas chave na comunidade Fakir e Timbal foram sequestrados no pé do morro durante uma disputa interna e levados para um local onde sofreram torturas o corpo de Timbal foi encontrado por suas amigas em Niterói mais especificamente em Caraí após ele ter sido dado como desaparecido já o corpo de Fakir foi encontrado na Urca em uma área remota as mortes de ambos causaram grande comoção na comunidade que ficou profundamente abalada pela violência e pela perda de figuras importantes dentro da facção esses eventos trágicos e violentos marcaram a história da favela e foram lembrados como momentos sombrios do tráfico naquela época Quito Belo foi um traficante querido porém quase levou a quadrilha à falência devido às suas decisões erradas e envolvimento em conflitos internos ele teve um papel importante no tráfico mas suas ações e escolhas resultaram em um grande impacto negativo para a facção Quito Belo morreu durante uma guerra de tráfico em Niterói um confronto sangrento entre facções rivais que terminou com sua morte marcando o fim de um ciclo turbulento para sua quadrilha Eusébio que já havia servido como ex-policial militar acabou seguindo outro caminho e se envolveu com o tráfico de drogas na época ele foi visto portando uma bandeja contendo substâncias ilícitas marcando sua transição definitiva para o mundo do crime sua história exemplificou como algumas escolhas podem levar a desvios que mudam radicalmente uma trajetória a história do morro Santa Marta é marcada por uma trajetória repleta de desafios transformações e personagens que moldaram a realidade da comunidade desde os primeiros conflitos até os eventos que envolveram figuras como Marcinho VP Zaca Cabeludo e tantos outros o Santa Marta passou por momentos intensos que retratam a complexidade das relações de poder resistência e busca por sobrevivência em meio ao tráfico e as operações policiais o Santa Marta também é símbolo de mudanças especialmente após a instalação de iniciativas de pacificação que trouxeram novas dinâmicas para a comunidade ainda assim as memórias e os registros desses períodos mais conturbados continuam vivos proporcionando como alerta e aprendizado para as próximas gerações cada história contada aqui no comando das favelas tem o objetivo de levar informações relevantes com o devido cuidado para preservar a memória e trazer reflexões se você chegou até aqui deixe o like compartilhe o vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdos detalhados sobre a história das comunidades e seus personagens ajude a fortalecer nosso trabalho tchau 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 tchau